E aí, eu confesso para vocês que eu não ia falar sobre esse assunto, mas Deus mandou eu falar, então eu vou falar. Eu sei que esse assunto é e está extremamente polêmico, principalmente nestas últimas semanas. Muita gente nas redes sociais falando sobre música, na igreja, qual é a música ideal, o estilo ideal, ou um instrumento ideal para se tocar ou cantar na igreja. Esse pode, esse não pode. E eu pergunto, existe a música certa para se tocar na igreja? Toda essa polêmica aconteceu porque um estopim foi aceso. Eu aqui não vou citar nomes, nem denominações, porque eu sei que muitas pessoas de várias denominações assistem aos meus vídeos, e eu não quero expor absolutamente ninguém, ok? Uma guerra na internet começou recentemente porque uma pessoa famosa e pública dentro desta denominação resolveu colocar um estilo de música em seu casamento, completamente diferente do costumeiro, e inesperado pelos seus irmãos. Um estilo assim, samba, com cuíca, repique, cavaquinho, bateria, com todos os instrumentos que um samba requer, mas com uma letra de Deus. A música havia sido lançada nas redes sociais e nas plataformas digitais por um grupo musical da mesma denominação, mas teve uma repercussão maior a partir deste casamento. Vídeos e mais vídeos criticando a cerimônia e a música brotavam na internet como água brota no chão. E como resposta, vídeos e mais vídeos de pessoas rechaçando as críticas apareciam também aos montes nestas últimas semanas. E lógico, fora os textões. Músicos, pastores e membros leigos vieram a público defendendo as suas posições, mostrando claramente quem é quem nesta roda viva, defendendo seus gostos, suas preferências e suas posições teológicas. Nascendo de um lado os tradicionais e do outro lado os progressistas. Muitos destes vídeos e textos eram equilibradíssimos, mas todos defendiam suas posições citando a Bíblia e a inspiração para ratificar os seus argumentos. Músicos, grandes conhecedores das técnicas musicais, grandes nomes colocaram o seu conhecimento bíblico e teológico, musicista, defendendo os instrumentos certos e reforçando de que não existe um instrumento errado, somente os demonizados pelos ignorantes incautos. Os estilos certos e os poucos convencionais para se tocar na igreja. E lógico, embasando-se na palavra de Deus. Por outro lado, pastores e leigos, profundos conhecedores da Bíblia e das doutrinas, colocaram o seu grande conhecimento musical nos vídeos e textos, mostrando que todo bom brasileiro e crente conhece tudo de todas as coisas um pouquinho. Se esqueceram que o mundo acompanhava atônito o desfecho da grande guerra e o plano de Satanás havia tido grande êxito. Desviaram o foco da missão para algo sem importância e que não os levaria a absolutamente nada. Ressuscitaram Miriam com o seu pandeiro e a sua dança. E lógico, alguns foram atrás de Davi com a sua harpa, fazendo alusão ao santo e ao profano. Tudo isso me fez perguntar, quem estava certo? E o texto de Paulo de 1 Coríntios 13, 13 começou a ecoar em minha mente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o amor é o maior. Quanto antagonismo. Alguns certos escolheram a forma errada de se pronunciar e alguns errados escolheram a forma certa de falar, mostrando que nesses momentos acalorados, a inspiração não vale de absolutamente nada para um povo que não está acostumado a reconhecer a vontade de Deus ou a estudar, descobrindo qual é a vontade de Deus nesta questão. Nestas semanas, o relativismo ganhou e falou mais alto em quase todos os momentos. Em meio a esse braço de ferro, me veio à memória a história de Caim e Abel. Em Gênesis 4, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim, O Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, seu irmão? E Caim respondeu, acaso sou eu guarda do meu irmão? Em outras versões bíblicas, a Bíblia diz, sou eu o guardador do meu irmão? Para aqueles que não sabem, depois que o pecado entrou no mundo, a prática de sacrificar um cordeiro foi estabelecida por Deus para que os pecados das pessoas fossem perdoados. O cordeiro sem defeito, que morria, representava Cristo, que no futuro morreria na cruz para salvar a humanidade perdida. Abel dava em sacrifício um cordeiro, o melhor do seu rebanho. Já Caim, porque era agricultor, dava os melhores produtos da terra. Mas nós sabemos pela história bíblica que a questão aqui não era o que era oferecido. Porque no templo não se oferecia somente animais, mas alimentos, bebidas, incenso e outras coisas mais. A questão aqui era a intenção do coração. Mas o texto que lemos há pouco é enfático em dizer, Deus perguntou a Caim, onde está o teu irmão? Isso nos mostra que somos responsáveis pelos nossos irmãos também, e por sua salvação, apesar do texto apontar o crime de Caim. Deus aqui queria enfatizar a nossa responsabilidade pela vida dos nossos irmãos também. A resposta de Caim foi dura. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Era isso que Deus esperava de Caim, ser guardador do seu irmão sim. E é isso que Ele espera de nós, sermos guardadores dos nossos irmãos. Sermos guardadores dos nossos irmãos significa não defender um gosto ou estilo que eu simpatizo e julgar o gosto e o estilo do meu irmão como errado, mas observar a vontade de Deus sobre o assunto em prol da irmandade e fugindo da individualidade. Sermos guardadores dos nossos irmãos significa não escandalizar aqueles que possuem gostos diferentes dos nossos. Sermos guardadores dos nossos irmãos significa deixar o julgamento para Deus. Porque na Bíblia não existe menção de Abel ter ido argumentar com o seu irmão Caim o porquê que o sacrifício dele era diferente. O próprio Deus se encarregou da vida de Caim. Essa semana falei com um amigo que respeito muito, mas que o seu posicionamento era que não adiantava a igreja espernear porque o desenvolvimento havia chegado e não tinha mais volta. Se referindo ao estilo samba da música em questão, entrando na igreja. Defendendo a sua classe progressista como se o estilo da música fosse um troféu enfiado goela abaixo dos tradicionais. Já um outro amigo que falei defendia a sua classe tradicional se referindo ao outro grupo, ao grupo progressista, como desprovido de conhecimento bíblico, sem inspiração e herege. Como eles, muitos não entenderam nada de que tudo o que fazemos é para a nossa salvação e a salvação dos nossos irmãos. Se este entendimento não acontecer, não fará sentido a missão da igreja. Não estaremos sozinhos no céu quando chegarmos lá? O que responderemos quando Deus nos perguntar aonde está o seu irmão? Será que vamos responder, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Como Caim respondeu. Ainda ouço as palavras de Paulo reverberando no tempo. De nada valerá se não existir a morte. A música certa para se tocar na igreja. O amor. Lembre-se. Lembre-se de uma coisa. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. E prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço a Tua misericórdia para essa questão dentro desta denominação. Peço que o Senhor tire Satanás do centro desta guerra. E que o Senhor apazigue esta guerra, trazendo paz e amor ao coração de todos os irmãos. Que o Senhor esteja presente e que nós possamos saber qual é a Tua vontade nesta questão. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Legal que você ficou comigo até aqui neste ponto do vídeo. Na semana que vem nós nos vemos novamente porque nós temos um tema super legal que eu vou apresentar para você. Você não pode perder. Vai lá nas minhas redes e se inscreva para não perder o vídeo. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus que a semana pode ser repleta de muita benção. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.